Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de registrar a presença aqui nesta casa, a presença honrosa do senador Antônio Andrade do Tocantins, Toinho Andrade do Tocantins, e José Bonifácio, também do meu Estado de Tocantins, dois deputados estaduais, que estão aqui para assistir a votação desta matéria, que é a criação de municípios. Inicialmente, muitos brasileiros ficaram preocupados, assim como eu, com uma criação excessiva de municípios, que isso traria muitas despesas e diminuiria a arrecadação de outros municípios. Nós conseguimos baixar para 200 municípios e eu quero aqui homenagear Luzimangues, o distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, em homenagem a Antônio Andrade, também o distrito de Bielândia, em Filadélfia, homenageando a todos em nome do deputado estadual José Bonifácio, mas também do Alto Lindo, em Itacajá, de Macaúba, em Araguatins, da Vila Tocantins, em Esperantina. Por isso, seu presidente, quero aqui parabenizar esses distritos, que poderão, então, se tornar autônomos no meu Estado de Tocantins. E não poderia encerrar as minhas palavras sem dar o apoio total, a minha solidariedade, como mulher, como mãe, como brasileira, como senadora da República, aos estudantes venezuelanos que estão aqui, numa atitude de coragem, demonstrando e apresentando aos irmãos brasileiros sul-americanos do que estão passando e sofrendo naquele país. É inadmissível que nós possamos tolerar e admitir que no século XXI nós ainda tenhamos pessoas, seres humanos, serem agredidos pela ditadura em detrimento da democracia. Todos os venezuelanos que querem a paz, que querem a democracia efetiva naquele país, que contem com a minha solidariedade como senadora e como brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma palavra ao senador...